Olha o Léo Moura fazendo a infiltração, o Ronaldinho tentou o toque, o Léo Moura ganhou, botou na frente o Leonardo Moura, olha o David que cruzou para o David! Eu vou encher o peito para dizer, é o maior inacreditável dos últimos tempos! Inacreditável! David está com as mãos no rosto. Eu não vou buscar justificativa, vamos ver, olha lá, olha lá, vai David, Léo Batista! Inacreditável futebol clube! Inacreditável futebol clube! Ela bateu no calcahar dele, Luiz, estava tão fácil que aí relaxou, relaxou, perdeu.